Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Nathalie Victoria e bem-vindos pra mais um vídeo nesse canal. Bom, o vídeo de hoje é diferente, eu tô na casa da minha prima e eu vou ser mãe por um dia. Vou cuidar dessa nenenzinha e eu tô vendo que é difícil, ela já soltou o pulo, já chorou e eu não tô sabendo lidar. Mas vamos ver o que vai dar esse vídeo. Eu vou ter que dar banho, vou ter que trocar a fralda, vou ter que dar uma madeira e não deixar ela chorar. Essa é minha prima, a Débora, mãe da Valentina, ela tem 28 dias. O que você acha, Adé? Você tá confiando em mim? Confio. A cara dela acha que ela não tá confiando muito, não. Você tá confiando, Valentina? Não tá confiando, não. É difícil. Como que desliga você, menina? Tá tudo certo, tudo sofre o controle, você é uma mãe... uma mãe top. Eu sou uma mãe boa, confia em mim, tá? Eu não sei o que fazer, gente. Gente, eu acho que tá dando errado. O Pica-Pau tava dando super sério, ele ficava assim, ó. Dorme, menininho, no coração. Não tem medo, piche papal. Não tem medo, piche papal. Não tem medo, piche papal. Eu já sabia que ano de Pica-Pau seria útil pra cuidar de um neném. Gente, eu vou ter que dar banho na Valentina. A Débora tá ali enchendo a banheirinha e ela tá ali chorando. Imagina na minha mão, gente. Então minha prima tá aqui me ajudando a dar banho. Porque ela tá com medo de eu afogar a filha dela. Você acha que eu não tenho instinto de mãe, Débora? Você quer dizer a verdade? Não fala não, não fala não. Mas vai dar certo, vou pegar ela, deixar ela sem a roupinha. Vou dar um banhão nela, hein, gente. Fica de olho, porque vai dar muita merda, tô vendo. Agora é a parte difícil de tirar a roupinha dela pra dar banho. Então vamos lá. Ah, não é blusa, meu! Eu ia até botar a menina, só que ia junto. Ah, é por baixo. Aí levanta a mão. Aí ela descolocou, do sentido. Gente, o que é isso? É muito louco pra uma criancinha. Socorro, gente! Coloca aqui e a outra você coloca aqui. Joga lá no lixo. Ai, que idiota. Traz ela. E, filma, como limpa? Hã? O que que faz isso? Calma, Valentina, calma. Aí você tem que pegar a shampoo na outra mão. Nessa mão. No corpo? Vai, no corpo. Vai. Chameu, no corpo. Ela é bonita, né? Curitada de cascão. Aí você vira ela. Eu tô deixando a Valentina cheirosinha no azeite. Vai que quando ela for tomar uma vacina, ela encontra um gatinho. Já vem um contatinho dela. Gente, isso aqui é muito difícil. Ai, que bonitinho. Tomou banho, agora tem que colocar a roupa nela. Assim? É. Aí você vai pegar. Calma aí. Tô apertando ela, velho. Não, esse mesmo. Ó, eu vim fazer isso aqui, ó. Pegar esse lado, abrir, puxa pro lado e cola aqui. Isso. Vai fazer a mesma coisa no outro. Aí. Pronto? Aí. Agora tem que pegar a roupinha pra ela. Pera aí. Bom, essa parte é comigo mesmo. Escolher um look. Não, minha filha. Deixa eu ver. Abelhinha. Gente, eu gostei desse. Uh, consegui. Tarefa concluída. E ela ficou quieta. Eu acho que eu tô conseguindo ser a mãe, hein? Tô conseguindo. Pronto, filhinha. A mamãe já te deixou bem linda. Agora eu vou te alimentar. Aí. Eu falei. A cura de tudo é comida, gente. A comida tem que ser estudada. Nossa, ela mama muito. Parece eu comendo. Assim, né? Viu? É só dar comida pros neném que eles ficam quietinhos, né? Pode ser assim comigo também. Dá comida que eu fico quietinha. Mas tem que fazer ela arrotar. Arrotar? Uhum. Então aqui eu vou deixar pra você mãe, pai e namorado. Quando eu quiser comida, eu vou fazer uma tinhê, tinhê. Porque funcionou. Ela fez tanto tinhê que eu tô aqui devolando pra ela. Funcionou, viu? Ela tá quietinha. Tá me olhando com um olhar de admiração. Olha lá, ó. Ah, meninona. E aí, Valentina? Vamos combinar. Você bebe metade, eu bebo metade, beleza? Quando eu for mãe, eu compro três pra mim e compro pra ele. Depois de fazer o neném tomar leite, tem que ficar fazendo isso aqui nela até ela arrotar. Até arrotar. Mas como que faz ela dormir? Que eu durmo sozinha. Tem que cantar musiquinha pra ela, balançar ela. Ah, eu sei. Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu não tava. Não, não. Não música assim, né? Ela é uma criança, é um bebê. Canta patati patatá pra ela. Se você quer sorrir. É, compara-te. Tá funcionando, gente. Eu sou uma ótima mãe. Vamos dormir, neném, que a mamãe já tá cansada, já, tá? Nath. 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 Acorda. É você ou a menina que tem que dormir? Mãe não dorme não, meu amor. Não. Você, a mãe, é muito chato. Levanta. Até ela dormir aí, você dorme. Quer trocar? Não, muito obrigada. Hoje é seu dia. E ela tá tipo assim... Mano, eu não quero dormir. O que você tá fazendo comigo? Me levanta, eu não quero. Olha lá. Ela não quer dormir, gente. Bom, gente, eu fiz ela dormir, porque ela tá tipo dorme, não dorme. E essa cadeirinha é do céu. Santa tecnologia dos deuses. Tem uma pá grande também? Onde eu coloco sertanejo? Não, não é sertanejo, é música de nega. Você gosta de sertanejo? Pronto? Pronto. Acho que, depois desse trabalho todo, tem um salão ali na frente. O Meteu vai fazer as unhas. Salão? Que salão? Não. Não, querida, volta. Mãe não tem tempo de fazer unha, cabelo, não. Não, tá? Não, tem que ficar aqui do ladinho. Então você leve ela junto. Mãe tem que ficar do lado da filha, não é assim, não. É muita pressão, sabia? Sabe que daqui a pouco tem que trocar a fralda de novo. Senta aqui do lado dela, conversa com ela. Tem que ser assim. Tem que ser uma mãe. Oi, filha. Se você tiver ideia, a gente vai pra balada, tá? Gançar um sertanejo. Tá bom, a gente fica em casa, Chico e o amor. Ela é caseira, ela não quer pra balada, não. Help! Help! Lá vamos nós, porque os bebê não sabem aproveitar o que é bom. Como que faz ela dormir agora? Agora você tem que conversar com ela, fazer carinho nela. Conversar? Ah, então é fácil. Eu também tô assistindo Gossip Girl. Será que já tá aqui? A Serena pega todo mundo. A Serena pega todo mundo, Valentina. Não entendo. E as amigas dela também. E aqui, com essa cara, como eu vi. Pode, tem que ser assim. A amiga não pega. Eu não sei, gente. Tá tudo dando certo aqui. Sacionou, gente. Bom, agora parece que ela tá mais tranquilinha, né? E é minha vez de tirar uma soneca. E soneca? Você vai ter que dobrar roupa no guarda-ropa, vai ter que colocar roupa no varal, fazer mamar, tomar o quartinho, dar banho. Mas acabou ainda não. Vamos, levando. Ai, vamos, não. Agora ela tá dormindo aqui, graças a Deus. Foi suado, hein? Muito difícil, gente. Eu tô cansada. E eu tô sendo mãe faz um dia. Imagina quem é mãe todos os dias. Agora aquele ditado, Deus me livre, mas quem me dera. Tá mais pra quem me dera, mas Deus me livre. Nossa, é muito difícil, gente. É sério. Tem que ter muita responsabilidade. Ó. Dá uma tossida, já... Já dá uma preocupação. Agora eu vou ter que ir lá pra dar banho de novo, pra dar mamar de novo e trocar ela de novo. Gostoso, né? Gente, tem que fazer tudo com cuidadinho, pra ela sentir firmeza. Tem dia que tem que ficar com a mãozinha por baixo aqui, ó. Pra ela ficar tranquila e jogar na aguinha por cima. Ó, a mãe catou o bicho. Você quer comer mais? Ok, né? Pronto. Agora a neném fica quietinha, né, neném? Gostou dessa hora de comer? Ela é igual eu. É só comer que fica quietinha. Pronto. Assim que você quiser parar de soltar banho em mim... Como que é o nome dessa rua aqui? Pra quê? Eu pedi o Uber pra ir embora. Embora? Como assim? É, já fiz meu trabalho, já. Não. Deixei ela lá dormindo. Não, não. Até meio-dia amanhã, né? 24 horas, você me prometeu? É. Não, não. Pode ficar aqui. Enquanto ela não dormir, no outro dia você pode ir embora. Bom, gente. Como eu fiz essa promessa, né? Vou dormir aqui com a minha filha. Beijo, manda um beijo assim, ó. Beijo, Chuchu! Yeee! Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Mas eu continuo com as minhas 24 horas sendo mãe. Até o meio-dia de amanhã. Se vocês gostaram, deixa o like. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho